Olá amigos e amigas do Tori Matias e Dorico Alex A saudade aqui é tanta Já que nós não podemos nos encontrar Através dessa canção Nós oramos por você E você ora por nós Logo logo estaremos juntos Se Deus quiser Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, conta comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã chegará Nós vamos poder nos encontrar Pra agradecer De casa eu rezo por você Você, você reza por mim O barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Foi somente Ele Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós Já que eu não posso te abraçar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, conta comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver O novo amanhã chegará Nós vamos poder nos encontrar Pra agradecer De casa eu rezo por você Você reza por mim O barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Foi somente Ele para nos salvar De casa eu rezo por você Você reza por mim O barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar Que foi receitada por Cristo Jesus Be stimulante que o mar Obrigado.